Vocês são ligados que o City passou o carro, atropelou o Real Madrid no segundo jogo das semifinais da Champions desse ano. Porém, aqui estamos na nossa humilde máquina do tempo para voltar e nos virar um Vini Júnior da vida para tentar evitar esse atropelamento e de quebra levar o Real Madrid para a decisão contra a Inter e tentar, é claro, mais uma Champions, mais um caneco aí para o time madridista. Será que a gente leva a boa hoje nesse experimento? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês e aproveitem para deixar o like e se curtem esse tipo de vídeo. Se inscrevam se são novos, ativem o sininho das notificações, me sigam lá no Instagram e se você curte futebol mobile, dá uma ligada também no Geração Gamer 2. E tá aí, manos, ó, é o segundo jogo, realmente, se tiver empate vai ter prorrogação, se persistir vai ter disputa de pênaltis, é o jogo no Etihad Stadium. Ih, mano, ignorem a placa ali de Paulistão, pelo amor de Deus. Cara, o De Bruyne bateu rapidinho, a Gundogan saiu de cara com o Courtois. Olha como foi malandro aí o camisa 17 do City, o Belga, bate muito rápido, meteu um bolão para o Gundogan. Realmente o City tá jogando disparado aí o melhor futebol da atualidade e eles estão aqui no jogo também. De Bruyne fechadinha, cortou atirando o Real, recuperando. O Vini acompanha, vamos Malvadeza, espera, toma ali bola, Benza. É o Rodrigo, aliás, boa, valeu. Aí recebe o Vini, aparecendo na direita. Malvadeza, um fire, vai dar uma penteada, olhou para o meio, rolou, vamos de tabela. Devolve para o... Ah, olha o que o cara fez, mano, que bola. Achei que era quadrada, voltou para o Vini e bate, espalma o Ederson. Jogadaça do Real Madrid. Véi, na moral, olha a jogada aí do City. De novo, o jogo é lá e cá. É o Real atacando o City, contra-atacando e vice-versa. Ralandinho, essa bola passou perto. Ganhou de cabeça aí o Benzema. O Vini toca, devolve para ele, estou na passagem. Vamos lá, devolvendo. Mendy saiu do impedimento, recebeu na boa, encara. Manda, bate para o gol, bate para fora. Boa, Rodrigo, boa, Rodrigueira. Vamos lá, Vini, opções, opções, time. Passa ali, volta a jogada. Isso, garoto. Vai, Luka Modric, para o Mendy. Estou passando, o Modric faz o corta-luz. Tem ali marcação, mas o Vini liga o modo turbão. 2.0. É para encarar, deu uma penteada. Olhou, caprichou, mandou. Benzema. Não, 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 não. Bola lá no AQ, véi. Uh, mano. Aí o Jack Grealish tentou encarar, deu ruim. Benzema, o pivô dele para o Rodrigo. Poderia ter tocado na gente, mas agora pode, Mendy. Que bola. Botou para correr. Aí o Laporte não tem velocidade. O Vini vai para a linha de fundo. Chega, chega, rola para trás. Vai, Rodrigo. Rodrigo. É gol do Real Madrid. Gol brasileiro, rapaziada. Jogada de arrancada do Malvadeza. A gente veio trazendo, trazendo até o limite. Eu já falei, cara. O Laporte é lento. A gente ganha. Rola aí o Rodrigo. Bota lá dentro. Já está criando jogada. Aí o Bernardo meteu essa para o Grealish. Afasta a defesa. Vamos ganhar do 1, cara. De Bruyne já botou o Vini no chão e segue o lance. A bola sobrou para a gente. Já vamos pedir um lançamento. Vai, pai. Vai. Olha onde está o De Bruyne para marcar o Vini, velho. Tirou e sobrou com o Carvajal. Vamos aparecer na direita. Vem comigo, Rodrigo. Vem comigo, Rodrigo. Marcação, encosta. O Vini segura. Vai na linha de fundo. Dá uma penteada. Volta. Boa jogada. Rodrigo cruza. Benzema. No travessão. Bateu no travessa. E o Ederson tocou de leve nela. Ou será que só foi travessão? Vamos ver o lance. Olha a bola para o Rodrigo. Benzema. Ah, foi o Ederson, moleque. Aí o Mendy abre o lance para o Modric. Encosta o Vini. Vamos, malvadeza. Ui, limpou o De Bruyne danado. Ele fez a falta. Vamos ver esse lance. Vamos ver qual é. O Vini pede. O maluco bate direto. O Ederson encaixa. Aí o Rodrigo Hernandes na cara do gol. Bateu na trave. O rebote. Sensacional. Cortou o monstro. Recuperaram mais uma. Vamos lá, defesa. Finalizou para fora no Mano Mano. Fim de papo. O City teve duas chances de ouro na reta final do jogo. Eles não fizeram. O Cortou a fez. Fez um milagre. E a gente vai à decisão da Champions. Bora buscar o B para o Vini e para o Rodrigo. Vamos lá, então, para a final aqui na Turquia. O estádio turco que foi escolhido aí pela UEFA para a disputa da decisão. Real Madrid versus Milan. Inter de Milão, aliás. Cara, e bola está rolando. Vamos concentrar. Vamos jogar série 1 para a gente ganhar o B para o Vini. O B para o Rodrigo. Tem bola chegando. Já tem. De bicicleta. Vai. Furei. Furei danado. Jogada da Inter de Milão. Eles estão chegando. O Perisic tocou. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vai. Deixa a chuta. Passarrente a trave. Cara, colhe o contra-ateque. Lautaro Martínez. De frente para o crime. Mano a mano. Com o Corpo A. 1 a 0 para a Inter. Que facilidade que o argentino chegou. Aí a Inter de Milão chega para fazer o segundo gol. Será que foi ou será que não? Jogada pelo meio. Girou. Lautaro. Que isso. A Inter vai ter a última bola do primeiro tempo. Vamos ajudar aqui a defesa que o Neueste está pegando fogo. Voltou mais ali. Olha o Vini. Passa no carrinho batido. Ainda com a Inter já está com 50 do primeiro tempo. Lukaku para fora. Vamos dominar essa. Segundo tempo está começando. A gente não finalizou uma no primeiro. Se não melhorar, já era. Um abraço. Aí o Malvadeza. Tenta o drible. Ah, caraca. Erramos o drible. Vem bola, Mendy. Mandou. Aí para o Malvadeza. Vamos lá. Elástico para cima. Vai. Vem. Olha onde está o Lukaku marcando. Segura ele. Vem passando o batido gigantão. A gente volta para o Tony. Tony Kroos mandou. Vini dominou. Bateu. Explode no zagueiro da Inter. Ela ia na gaveta. Vamos lá, time Rodrigo. Estou contigo, irmão. Estou contigo, Rodrigueira. Aquela dupla do gol contra o City. É agora ou nunca. Vamos lá. Vai. Penteia. Vamos, time. Aparece. Limpamos o Lukaku de novo, coitado. Ele só dá a bote e o Vini só limpa. Bola de novo para o Malvadeza. Saiu fraquinho esse chute, velho. Na canhota. Benzema. Vai, Benzema. Volta a jogada para o Tony Kroos. Estou sozinho. Solitário. Agasalha a essa o Vini. Toca para o Benzema. Ô, Benzema. Capricha nesse passe. Vai, vai, vai. Perdeu. Cara, como ele perdeu. Como ele perdeu esse gol, mano. Arranjamos um escanteio ali. Faltando um minuto para o fim. Mais os acréscimos. Bola vem, 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 Vini. Ai, para, mano. Não é o forte do Vini. Benzema está segurando, tocando para o Rodrigo. Vai encarar, Rodrigão. Vai, mano. Manda essa que o Vini está sozinho. É bola ali. Benzema pediu. A gente toca. Faz, 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 faz. Benzema. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. O Vini deu assistência para o Rodrigo contra o City. E agora assistência para o Benzema contra a Inter. O Caneco estava sendo italiano, moleque. Olha a torcida levantando aí na arquibancada. Olha o momento, olha o momento. Bola lá dentro. Era para esse vídeo ter acabado, moleque. Mas não acabou. A gente está aí iniciando a prorrogação. Ganhamos fôlego, hein. O Vini está com uma boa energia ali. Dá para correr bastante. O Benzema que está no sacrifício. Já está carregando as pernas. Rodrigo. Tenta aí, Rodrigão. Vamos soltar essa bola, né, velho. Individualista demais nesse lance. Vamos ver o que vai rolar nesse cruzamento. Estava ali para o Valverde. Defesa da Inter. Afasta. Ainda tem mais um lance nesse primeiro tempo da prorroga. É o Vini. Para cima deles, Malvadeza tentou limpar. Não conseguimos. E acaba o primeiro tempo. Benzema dominando. Aí o Vini pede. Saímos do impedimento. Mendi. Boa na tabela. Aí sim, pai. Vem marcação. Vem para o pai. Vem para o fight. Tenta. Mais uma. Ficou caído. Ah, mano. Não deu. A jogada individual ali não deu. Modric. Dele. Vamos lá. Vem comigo, Modric. Toma ali. Bola. Devolve, Modric. Era um 2, Croata. E o Juizão não deu um segundo de acréscimo. A gente vai para os pênaltis valendo o caneco da Champions. Lembrando que a gente só controla o Vini. Não controlamos nem o goleiro. Real começa na batida e vem com Toni Kroos. É o alemão. Camisa 8. Tetra campeão em 2014. 14 na Copa do Mundo no Brasil. Ele perde, véi. Bateu aí. O Randanovic defende. Agora é hora do gigantão Lukaku. Uma parede. Mas cortou a E2, véi. Matou ali o City no último lance das semifinais. E ele pega o primeiro pênalti. Lukaku desperdiça. Vamos ver se é o Vini ou é o Rodrigo. O cara que perdeu o primeiro pênalti na Copa de 2022. Aqui ele não treme. Rodrigueira. Boa, mano. Botamos um ali. E vamos pegar o do Lautaro, hein. Ele que fez um a zero que estava dando título para a Inter. Ele também converte. Está tudo igual. O terceiro pênalti é o Vini. É o Benzema. Vem o Karim, hein. Karim Benzema para bater de direita. Que cobrança perfeita. O Randanovic acertou o canto. Mas ela foi no extremo do extremo ali na bochecha da rede. Vamos lá, cortou a pegada do Correia. Cara, também bateu bem, hein. Quarto pênalti é o Vini. É o Malvadeza. Não vamos desperdiçar, hein, Vini. Vamos caprichar, moleque. Vem para a bola, Vini Júnior. Que isso? O goleiro pegou. Ah, como que pegou? Como que o goleiro... Ah, bizarro, né, velho. A gente bateu bem para cacete. Canto baixo lá no cantinho. É muito bugado. É muito bugado esse pés. Ainda bem que o Cortuá defende. Vamos lá para o último pênalti. Está tudo igual. Luka Modric. É o Camisa 10 na bola. Na trave e na rede. Aí não tinha como pegar, né. Se pegasse uma dessa eu parava. É o Dalbert. Vai perder. Uh, vai perder. Uh, vai perder. De canhotinha com o Cortuá. Perdeu. É tetra. É tetra. Ele fez igual o Bajo, mano. Está vestindo azul. Tetra. Campeonato do Brasil em 94. Foi assim. O Bajo jogou lá no espaço. Foi o mesmo do Dalbert. A gente conquista a Champions. Se tivéssemos mais uma chance. Controlando o Vini Júnior. Diferente dos 4x0 da vida real. A gente despachou o City por 1x0. E nos pênaltis eliminamos a Inter. E conquistamos o Caneco, véi. Olha os caras comemorando aí. Tamo junto sempre, rapaziada. Curtam um dos dois vídeos aí da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. Se inscrevam no Geração Gamer 2. E até a próxima. E lá. E aí E aí